Olá pessoal, tudo bem? Sei que eu tô em falta com vocês aí que acompanham o canal desde o início, que gostam muito dos vídeos de papéis, mas eu tô tentando intercalar papéis, caixas, cartonagem, dicas de carimbo, tudo junto, tudo ao mesmo tempo e tá ficando assim um turbilhão de coisas. Imagina uma pessoa que quer essa viagem bacana ao mesmo tempo, então sou eu, quero fazer tudo ao mesmo tempo e às vezes fico um pouco enrolada, mas tô sempre pensando em vocês, sempre pensando em vir aqui gravar pra vocês e hoje eu quero fazer uma tag que eu achei muito bonitinha pra Páscoa, baseada no trabalho da Helene Ribeiro e que vou usar várias técnicas aqui e quero fazer um vídeo um pouco mais informal, assim, vamos dizer, pra que vocês possam ver como que a gente vai utilizar as técnicas na silhuete pra fazer esses recortes e pra fazer esses detalhes tão bonitos. Hoje eu vou utilizar um apliquezinho de coelhinho, esse apliquezinho que eu achei que vai ficar uma gracinha. Vamos utilizar o papel estampado da Cultivando Sonhos, sim, a Cultivando Sonhos agora tem papel estampado que vai estar disponível lá na loja, tenho certeza, acredito eu, que na hora que tiver esse vídeo for ao ar já vai estar disponível pra vocês lá na loja pra vocês adquirirem o papel estampado, é ácido frio, é super bacana, trabalha muito bem na silhuete, tenho certeza que vocês vão gostar. E além disso a gente vai utilizar também o papel vegetal, que os retalhos de um trabalho que eu fiz sobrou uns papéis vegetais assim, ó, e a gente vai utilizar tudo na silhuete. Então vamos lá, ver como é que faz? Primeiramente nós vamos cortar as nossas tags no papel 180, configuração padrão, papel 180, só colocar as marcas de registro e mandar cortar na silhuete. Primeiramente nós vamos cortar as marcas de registro e mandar cortar na silhuete. Agora nós vamos cortar o papel estampado da Cultivando Sonhos com a configuração papel 180, lâmina 3, velocidade de acordo com o seu projeto e não precisa de marca de registro porque não tem impressão nenhuma no papel. É só posicionar, trocar a sua lâmina pra lâmina correta e mandar cortar. Vamos descarregar primeiramente o excesso do papel e depois corte por corte. Agora nós vamos cortar uma graminha no papel verde e eu vou usar um retalho de papel. Eu guardo sempre os retalhos de papel porque sempre tem um trabalho que a gente queira fazer e que dá pra gente usar aquele retalhinho e tanto na silhuete ou com as opções agora do carimbo sempre dá pra gente utilizar retalho. E aqui também é papel 180 e é só mandar a silhuete cortar porque como não tem impressão também não precisa de marca de registro. E aí E aí E aí E aí Agora também fez todo o nosso recorte, a gente retira o excesso e depois retira só as graminhas. Agora nós vamos utilizar o corte avançado e vamos fazer um trabalho com a caneta e depois com a lâmina. E aí 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 Dobrou aqui, ó. Ficou assim, dessa maneira, o cartãozinho. Aqui, pra dar um acabamentozinho, a gente pode amarrar uma fitinha de cetim. Dobro a fitinha aqui, assim. E puxa. Vamos dar um acabamento aqui. E está pronta a sua tagzinha de Páscoa. Então, é isso, pessoal. Essa é a nossa tagzinha de Páscoa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo corrido. Quem gostou, deixe um joinha. Não esqueça de se inscrever no canal. Nós estamos chegando a quase 20 mil inscritos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.